E aí pessoal, beleza? Voltando aqui a jogabilidade, o Lord's Mobile. Deixa eu fazer aqui os objetivos, destravar aqui os quests. Mas vamos lá, vamos terminar aqui para destravar o Academia. Deixa eu atacar, acho que dá para atacar de boas. É, a muralha já está destruída, porque eu já destruí da primeira vez. Acho que a gente ganha, né? No começo assim é bem tranquilo, mas depois você vai ter que começar a fazer escolta, né? Tipo, verificar o nível de tropa para você fazer uma tropa personalizada. Belezinha, já conseguimos destruir aqui. Então vai abrir novas construção. E aqui a gente já vai ter Academia, né? Então vai ter tudo isso aqui que a gente vai construir, né? Então eu vou explicar para vocês cada um. Tá, 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 tá. Ó, destravou esse negócio que é uma do meio que campanha, né? Do herói. Eu já vou mostrar, que é esse aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então são essas missões que eu vou chamar como se fosse missão de campanha, né? Em que você usa aqui o herói. E você vai fazendo essas missões. Aí eu vou colocar só dois porque eu não tenho mais outros heróis, né? Aí aqui você tem que saber usar as habilidades. E os especiais na hora certa. Ó, aqui se ele encher você salta o especial. Aí ele tem três rounds, né? Três rodadas. Aí deixa eu usar esse aqui. Aê! Matou. Vamos! Aê! Beleza! Então conseguimos ganhar aqui. Belezinha! Aê! Beleza! Conseguimos fazer aqui a primeira missão. O pessoal já está falando que eu sou youtuber, mas meu canal é tão pequeno. Deixa eu esconder eles aqui. Então dá pra você evoluir aqui os heróis. Deixa eu mostrar aqui. Aí você coloca aqui os equipamentos. E vai... Opa! Aí você pode subir o ranking, tá? Então deixa eu promover aqui o herói. É, agora ele já ganhou várias coisas, né? Deixa eu posso fechar. Pode fechar. Beleza. Ó, level up! Que beleza! Mas vamos lá. Vamos continuar aqui com a gameplay. Ah, deixa eu finalizar esse negócio aqui. É um minuto. Eu acho que um minuto dá. Beleza! Já terminamos aqui a muralha. Agora vamos fazer aqui a segunda etapa, que são as construções mais elaboradas. Mas deixa eu melhorar aqui os heróis. Deixa eu colocar aqui o equipamento. Pra você subir de ranking, você tem que completar todos esses itens, né? Mas ele não destrava toda hora. Pois aqui, por exemplo, você precisa ter level 14. Mas meu herói tá no level 5, então não dá, tá? E esses itens assim você consegue fazendo várias missões. Então por enquanto você não vai conseguir subir o level assim tão rapidamente, tá? Esse aqui também é outro negócio de medalha que também você consegue melhorar o herói. Mas isso você tem que fazer as missões elite. O que que seriam missões elite? É você jogar a missão campanha no modo... Esse aqui é o modo normal, né? Mas depois, ele vai... Depois que você concluir toda a fase aqui, ele vai abrir uma aba aqui de elite. Que é um pouco bem mais difícil, entendeu? Né? Aí você consegue destravar os pontos de medalha que também melhoram as habilidades passivas de cada herói, que também, se quiser, eu posso fazer um próximo vídeo explicando isso aqui, ó. Esse aqui são as habilidades... For kin and conscious. Tira essa coisa. Mas os pontos de medalha aqui que você vai coletando, você melhora as habilidades passivas que são esses aqui, né? Eles vão destrabando conforme você vai melhorando, vai acumulando os pontos de medalha aqui. Também eu posso explicar pra vocês. Então, tem várias habilidades passivas que melhoram o ponto de hit point, né? Ponto de vida, produção de comida, até aqui de infantaria. E, ó... Conforme você vai melhorando de prata, verde, azul, né? Lilás e ouro... Ele pula tudo pra, tipo, 225% de melhoria. Então, nossa, melhoram muita coisa, entendeu? Então, fica ligado referente a isso. Deixa eu colocar aqui, pera um pouco. Deixa eu colocar aqui uma arma. Deixa eu pegar aqui a coleta. Faz uma coleta. Nossa, já level up de novo. Que beleza. Tô subindo muito rápido o level up. Mas beleza. O que mais que vai fazer? Ó, herói já promovido, beleza. Ah, vamos fazer aqui as construções especiais, tá? Primeiro de tudo, eu vou fazer o Academia. Que... Ah, deixa eu colocar os pontos que eu consegui da evolução. Cadê? Ó, eu tenho três pontos. Três pontos. Agora, já que eu tenho Academia, eu vou melhorar em pontos de pesquisa. Vou colocar os três nele, né? Então... Aí, deixa eu upar aqui pro próximo. Tá, 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 tá. Training speed. Então... Deixa eu fazer aqui as pesquisas. Deixa eu upar aqui o negócio primeiro. Ó, aqui tem primeiro quatro, que é Economia. Defesa. Militar. E... Monster Hunt, que é Caça dos Monstros. O que seria Caça dos Monstros? Os Monstros seriam, basicamente, aqui no mapa. Você vai aqui no mapa. Vai ter uma pancada de monstros. Cadê o monstro? Não tem monstro? Tinha que tá monstro. Cadê o monstro? Ah, esses são os monstros, né? Ah, não dá. Eu tenho que pesquisar. Então... Deixa eu fazer aqui pesquisa aqui de monstro. Deixa eu destravar aqui. Nossa, esse bobeu já vai pular pra level up de novo. Tá muito rápido. Ah, deixa eu subir aqui o level up. Cinco minutos. Beleza? Já, já. Rolei. Vou fazer o... Melhorar aí. Então, as suas tropas, eles ficam bem mais fortes. A partir de defesa, referente, muralha, colocar armadilha, essas coisas, né? E a parte de economia aqui, por exemplo, comida, construção, que isso aqui também é bem importante, né? Então, começo... Onde é que você vai focar? O que você vai fazer? Primeira coisa, a dica fundamental que eu vou dar pra vocês é... Foca no caçar o monstro. Monster Hunter. Foca nisso aqui. Terminou de... Você não consegue fazer mais upgrade disso aqui? Segunda coisa que você vai focar é economia. Então, foca nesse construction speed, que é velocidade de construção. E fora também comida que você também vai precisar bastante. Terminou tudo isso aqui, você foca no militar. Tá? E você foca no militar. Defesa. Eu recomendo você não focar na defesa. No começo, é barato. É... É rápido. Mas depois, tipo... Não faz defesa porque... Esse aqui é melhoria na muralha. E você vai ver que muralha é a coisa mais inútil que tem. Por quê? Você só vai tomar ataque de gente mais forte do que você. E muralha, tipo... É uma das primeiras coisas que cai. O cara, por exemplo... Vamos supor que você é castelo level... 17. Você vai vir sempre ataque de gente mais forte. Não tem jeito. Né? E o cara é level... Castelo 25. Primeira porrada que ele... Que ele der, ele vai destruir suas muralhas. Então, é coisa mais inútil que tem você focar em muralha. Então, não gasta seu recurso e tempo com muralha. Tá? Então, foca primeiro em Monster Hunt. Que é isso que eu vou fazer. Deixa eu fazer aqui o Monster Hunt. A segunda coisa que eu vou fazer é... Workshop para forjar as armas. A terceira coisa que eu vou fazer aqui é o... Trading Post para você... Ah, é... Ainda não dá para fazer. Quantos minutos? 42 minutos. Não vou fazer, não. Trading Post é para você comercializar, né? E mandar recurso para o... E receber recurso, né? Do pessoal da sua guilda, né? Então, ainda não dá para fazer. Ah, ainda não dá para fazer o restante. Mas, beleza. Então, só esses dois por enquanto, né? Esse aqui é para você forjar equipamento. Isso eu vou estar mostrando depois. Então, por enquanto... Se você ainda não chegou lá para level... Castelo nível... 15, mais ou menos. Nem se preocupe. Não. Minto, minto. Até uns 10. Castelo 10. Né? Você nem precisa se preocupar com esse... Com esse negócio aqui, tá? Que eu já vou mostrar também quais os equipamentos... Equipamentos que vocês devem forjar, tá? Opa! Deixa eu focar aqui. Pesquisa. Aí o próximo vai ser esse aqui. Nossa, deixa eu coletar tudo isso aqui. Se bobear, já vou, o pack e o level. Nossa, deixa eu fazer aqui as missão. Porque já estou com o coração cheio aqui, né? Por que eu ganhei aqui um herói? Vamos lá. Deixa eu usar aqui o habilidade. Se você clicar em cima, ele vai para o alvo que qualquer. Mas se você clicar e arrastar, aí você pode personalizar o seu alvo. Se você clicar aqui, eu cliquei, aí eu posso focar, esse é o alvo manual. Então, começa a ser bem fácil, bem tranquilo. Então, começa a ser bem fácil, bem tranquilo. E aí, eu vou fazer essa ajuda e conseguir essas maidinhas. Porque também já vou explicar para vocês. Coletar e arroba o baú. Acho que eu vou upar aqui o academia. 11 minutos. Pronto. Aí, eu só vou focar no monstro. Foco no monstro. Faz a primeira coisa isso aqui que você vai melhorar muito. Você consegue evoluir muito. Upando o... Matando os monstros, tá? Me vendo? Nossa. Beleza. Deixa eu destravar aqui. O que mais eu ia fazer? Deixa eu ver o nível do meu líder. Members. Esse aqui é o meu chefe. Eu tô... Eu sou level 3. Rank 3. Ah, o cara é level 28. Minha conta principal é 28. Deixa eu ver o castelo dele onde ele fica. Level 28. Mas beleza. Eu consigo chegar rapidinho nele. Chegou no nível dele assim, bem rápido. Beleza. Beleza. Pra mim assim, nem tô assim em... Em crescer porque já tem minha conta... Principal. Eu só tô aqui, mas pra mostrar pra vocês a evolução assim, rápido do jogo, tá? Aí já... Academia, que mais? Acho que um minutinho já. Um minuto. Um minuto. Deu. Deu. Upei aqui. O que mais eu ia fazer? Ah, deixa eu chupar esse aqui. Os recursos. Então foca no monstro, né? Eu vou fazer Energy Recovery. Conforme você vai tendo mais energia, mais monstro você consegue atacar. E mais experiência pra upar o level do seu herói você consegue fazer. Então deixa eu primeiro destravar aqui. Fazer mais uma missão. Será que eu consigo? Vamos fazer uma missão. Essa última bolinha que eu te enviou, não é? Não me chamem de volta. O Cavaleiro Rosa. Ah, você não é divertido. Foi fácil. Então o legal desse jogo é que tem um monte de tipos de batalha. Então é uma coisa assim que é legal. Realmente eu tô muito viciado. Eu já tô quase uns dois meses jogando esse jogo. E realmente eu tô bem viciado. E aí. Então o começo assim é bem, bem fácil, tá? Não é tão difícil. Ae, conseguimos. Level up. E aí. E aí. E aí. Você evolui muito assim em poucos minutos. Eu ganhei um herói. Eu ganhei um herói. Eu ganhei um herói. Que beleza. Agora temos três herói. Deixa eu fazer mais um ataque aqui. Vou colocar aqui o herói. Beleza. E aí. 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 Já que o começo é fácil. Eu não tô nem aí. Mas depois. Conforme você vai usando o level. Você tem que começar a saber usar. Os itens manualmente ó. Aqui ó. Eu já vou usar manual. Ou pra você conseguir também. Heróis de evento. Você tem que saber usar. Os. As magias. Os especiais. No momento certo. Né. Research. Beleza. Espera um pouco. Deixa eu fazer aqui. Mais uma construção. Enquanto eu. Vou. Nossa. Dezenove minutos. Sério. Deixa eu. Pegar aqui as. Level up. Level up. Ó. Como dá pra saber. Se eu vou. Upar o level ou não. É você clicando em cima do personagem. Ó. Minha energia tá cheia. E eu. Leve assim. Um pouquinho. Fazer. Fazer. Fazer mais uma missãozinha. Já vou. O pau level. Do. 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 Comandante. A gente. Deixa eu colocar aqui. Os itens. Tá. Beleza. Que mais. Deixa eu colocar aqui. Pesquisa. Caça o monstro. Vou colocar. Energy limit. O net. Dá até 18 minutos. Agora. Vamos. Atacar. Monstruos. Pra ganhar. Experiência extra. Cadê? Deixa eu. Vou lá. Vou atacar. Aí. Vou colocar. Os. Três. Será que eles. Eles sobrevivem. Acho que. Bom. É morrer. Acho que. É morrer. Vai tirar. Muita. Muita. Pouca. 0,2%. E olha. Que eu. Mesmo. No castelo. Castelo. Dezoito. Né. Eu. O máximo. Que eu tiro. Nossa. Já upei. Caramba. Beleza. Ó. Já. Nossa. Já pulou. O. 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 Ele fica assim. No. O. O. Música. O. Meu palco me. O. 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 E ele. O. O. é porque você ganha muita experiência Olha tudo bem você vai falar não eu tô muito pouco mas proporcionalmente ao level que o personagem tá é muita coisa entendeu eu já pulei dois level do do personagem se vocês forem ver eu vou atacar mais uma vez e E aí Enquanto eu vou fazendo aqui a jogabilidade em paralelo a isso eu estou também jogando na minha conta principal através do celular é o vício né E aí E aí ae level up e outra coisa aqui vocês podem ver que aí pera um pouco eu nem vou ver a batalha porque vou morrer todos assim rapidinho e o show o parque o negócio E aí o que que eu posso mostrar vocês podem cada ataque o primeiro ataque eu tirei zero por cento né mas o segundo ataque você vai pode ver que vai ter bônus de ataque ó o seu ataque ele aumenta 14% o terceiro primeiro ataque se eu não me engano vai 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 aumentar bem mais e ele vai dar um bônus de ataque de tipo vinte e poucos por cento e vai aumentando né cada ataque individual que você faz e os meus heróis ainda tá fraco mas aqui não vai fazer assim tanta diferença né mas depois depois e quando você foi evoluir o personagem no jogo tenta fazer ó já já o pelo leve aqui do do personagem olha aqui que 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 facilidade né e você pode ver que o próximo ele já eu já tenho bônus de ataque de vinte e quatro, cinco por cento então se se der tenta fazer ataque individual ataque único e aí eu vou mostrar também o outro outro tipo de ataque e deixa eu mostrar para vocês e tem um ataque combinado em vez de ficar mandando um por um tem um negócio de tipo vamos porque eu não tenho energia cheia eu consigo dar cinco ataque em uma em uma viagem só é mas a desvantagem é que você não ganha os bônus de ataque que eu mostrei para vocês anteriormente de cada ataque que você vai fazendo desse monstro ele vai aumentando o bônus se eu ataco a próxima vez aqui ó o ataque único com certeza eu vou ter um bônus de ataque de quase trinta por cento então vale a pena você fazer sempre ataque único né mas quando é que eu vou utilizar esse aqui ataque assim combo tipo cinco ataque em uma viagem só quando você acha que tipo o monstro tem sei lá poucos por cento e você acha que dá para matar com toda a energia que você tem por exemplo tem alguém que vai para roubar o seu monstro você não vai deixar o você não vai deixar outra pessoa roubar o monstro que você tipo gastou muita energia aí você usa esse aqui o ataque combinado para matar sim de uma vez entendeu em vez de ficar matando individualmente você tem a certeza garantia que com um ataque único combinado você vai conseguir matar ele entendeu nossa eu fiz alguma coisa que deu um zoom aqui e aí eu peguei aqui o o level beleza e deixa eu voltar aqui para o castelo ó aqui vocês podem ver aqui ó ele aumentou 35 por cento porque eu fiz já é o terceiro ataque que eu fiz entendeu é mas vamos porque eu ataquei na primeira vez um combo de cinco então eu não vou ter esse bônus de ataque tá então fica ligado referente a isso tá bom não sei se eu consegui explicar isso aí muito bem para vocês vou dar uma cortada no vídeo já que tá assim bem comprido então aguarde os próximos episódios deixe seu like comente compartilhe e se inscreva no canal valeu